Olha lá, a massa que a massa já está fazendo pelas ruas de Lisboa é apenas o aquecimento do sétimo encontro europeu dos consulados do Galo. Mais uma vez, a Portugalo recebendo esse grande encontro anual que reúne vários consulados europeus e do Brasil também, e só a massa do Galo faz. Está realmente imperdível. Então vem acompanhar conosco os bastidores com aquecimento do encontro europeu dos consulados do Galo. Olha a vinheta aí. Agora chegamos, né? Estamos aqui na rua Viga do Arte Bela, a turma chegando aqui. Já vejo queridos amigos igual Vavá, vamos chegar para cá. O ponto de encontro é aqui e lá em cima também. Mas vamos pegar a palavra dos amigos que vieram do Brasil, por exemplo, para celebrar o atleta. Fala grande, Vavá. Oh, prazer, tudo meu. Chegou que dia, Vavá? Cheguei hoje, de madrugada. Aquela meia ainda trelelê, os horários e tudo mais, mas estamos aqui. A namorada aguentou. É o primeiro encontro, né, Vavá? O primeiro encontro vem. É um prazer inenarrável estar aqui, celebrar essa atleta de canidade com essa turma bacana que eu estou conhecendo aqui. É bacana demais. O galo é galo, gente. Tem nada igual, não existe coisa igual. Não tem nada igual, não. É uma paixão que vem de berço e atravessa o oceano. Uma vez até morrer, exatamente. Muito bom. Agradeço a todo mundo essa receptividade tão bacana. E está só começando, né? Amanhã que é o evento. Hoje é só o esquento. Hoje é só o esquento. Ele é a Mr. Dan, da Mr. Dan. E aí, beleza? Saudações, tá bom? Beleza pura? Tudo jóia? Beleza pura? Graças a Deus, satisfação em vê-lo. Celebrar o nosso ganho. Tudo jóia? Mais um encontro, né? Mais um encontro. São senhores do Brasil? Nós já moramos aqui. Já moramos aqui. É a primeira vez para conhecer a bagunça. Essa peça boa. Você é galo doido também? É, claro! É! Eu vou perguntar, eu vou ter que perguntar o nome e o consulado. Seu nome? Rafael. Rafael Portugal. Zélia. Zélia e Rafael Portugal. Nosso galo. Deixa eu registrar a turma aqui. Tá bom. Tudo bem? Eu sou o Carlos. Carlos, qual consulado? Da Portugal. Da Portugal também. Nós já encontramos aqui outras vezes? Já, já encontramos da outra vez. Exatamente. Já tivemos juntos lá na França, em Paris. Na França? Exatamente. Na turma da Coque Fur. Exatamente. Foi em 2018? Exatamente. Que bom revê-lo. Prazer. E no momento especial do nosso galo, né? Nosso galo está sempre proporcionando isso aí para nós, né? Exatamente. Obrigada. Exatamente. Prazer ter você conosco mais uma vez. Prazer todo nosso, né? De encontrar com os irmãos atletiçantes para celebrar o galo. É verdade, verdade. Obrigado. Obrigado eu. Ei, Ro, tudo joia? Beleza? Eu estou ótima. Tudo bom? Tudo bem? Eu sou Lupercio. Lupercio? Isso. Prazer Lupercio. A Val eu já conheço. Você é Porto Galo também? Porto Galo. É. A Val já teve em todos os encontros, né? E a Val me trouxe agora, que eu sou galo, já tinha um bom tempo, mas eu não participava da equipe do Galo. Eu tive que colocar. E ela me introduziu agora na... Uau. Na nada. E bombeu? Na nada. Na nada. E bombeu tem que ser no ouro. E isso mesmo. Então estamos chegando na turma, que está chegando. Tem gente que está aí, desde meio dia, que eu estou sabendo. Olha lá. Amassa lá no álbum. Sim. E nós vamos chegar lá na turma E o boulevard vai fazer toda a transmissão Excepcional Obrigado Eu vou chegar lá Até lá Agora não dê um beijo da Pitya Vamos chegar aqui que a gente já Gente, obrigado A gente encontra, babado E aí, irmão Pitya, não te deu um beijo É o nosso organizador Beleza, Pitya Estamos gravando aqui Hoje é só o esquenta Hoje é só o esquenta Já está ficando calor aqui Porque vem amanhã Muita coisa boa Música brasileira Quantos atletas ficam esperados, Pitya? Entre 200 e 250 pessoas É a massa do galo Mais uma vez aqui a Portugal Recebendo, né Para celebrar o atleta É sempre emocionante Nessa fase, então Fica mais gostoso ainda Está muito especial, né Está muito especial Vamos mostrar lá em cima Que tem muita gente lá também Saudações ao vivo Obrigado É já É já É É porque eu vou fazer Não faço o negócio Eu volto e já pego Já está na frente Já está na frente Já está na frente Aí, ó Tornamos como na raça e amor Oh, que beleza Vem vamos com alegria na vitória Clube atletico mineiro Galo forte e vingador Ó, que beleza Vem até já vi É muita festa Viva o galo Viva o galo Agora vamos subir A parte está lá em cima Mais lindo Aí o cachecol do encontro Já vou colocar, né E aqui Pelas ladeiras de Lisboa Essa festa sensacional Que só a massa do galo consegue fazer O elétrico passa justamente aqui E nós vamos lá para o alto do morro São dois pontos de concentração Né Então a turma já está lá Tem gente que está aí Como eu falei Desde meio dia, né E é muito legal Porque é sempre muito festivo Muito emocionante, né São consulados de todos os países europeus Praticamente A Madrugalo Quando começou lá em Barcelona Em 2016 Depois passando aqui por Lisboa Com a Portugal em 2017 2018 em Paris Com a minha querida amiga Presidente Elane Um beijo para ela da Coque-Fu Depois a Deutsche Galo Em Munique A Mister Khan Né Em Amsterdão Um barco fretado Só para a torcida do Atlético Celebrando E ano passado Com os irmãos da Galondres O querido Dudu Rominho E tal Estão todos aí já Estou chegando Amanhã efetivamente É o encontro Mas o esquenta também É muito legal, né Que as pessoas se encontram Se confraternizam Se lembram Essa Atleticalidade É realmente muito especial Olha lá Já tem uma concentração Bem bacana ali também Nós vamos na pescaria do elevador Aqui na Como eu falei Na rua Bica do Arte Belo E como é bacana, né Outubro Final de outubro Sempre tem um encontro europeu Cada vez em uma cidade Europeia E gente Do Brasil Como o querido Vavá Que veio Né E gente De vários países europeus Como eu disse Aí O hino já tocando A todos os pulmões Leozão Leozão Vai dar um abraço A turma então Vamos chegar A turma De boné vermelho Ali é o Leozão E a fuga aqui Na nossa Dedicaria do elevador Como é que já vai ficando Tomanda Tudo decorado Seja muito bem-vindo Tá começando em cima Tá começando em cima Cristiano de Paoli Cristiano de Paoli Eu sou na costa da Caparica Mas estou aqui com a Portugal É claro que sim É grande Obrigado Valeu Leozão Beleza Leozão Leão Oliveira O grande querido Leão Oliveira Portugal Feitos carinha do elevador Seja bem-vindo Muito obrigado Muito obrigado E uma festa Vai ser emocionante Já é legal Sempre Sempre A turma já está aí Confiosa Olha tem pessoas aqui Que estão aqui hoje Desde 10 da manhã Desde 10 da manhã A partir de uma hora Já estava cheia E pronto Vai receber também Vai até que horas De duas horas fechamos o bar Mas continuamos aqui na Bica A gente vai tirar o nosso aqui Beleza Estamos juntos Deixa eu complementar Obrigado É grande evento aqui Só o galo que faz isso E o último da faz da terra É confio em Pátria Tiago Vai para nascer Tiago 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 É um dos nossos comandantes Mora aqui Deixa com a bandeira do galo A Tiago É um querido irmão Estamos juntos Sempre ajudar aí Agora Estamos em todos os votos Não é Tiago É Toma aí Sempre o Felipe Também está aí O Felipe Também está aí Está aí Está aí Da Dordgar Polimar Também Polimar Também está aí É grande evento O Felipe Já está tomado Já Deixando É Tiago Tiago Porto Péu Também Ei Lú Pela 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 Um grande abraço Meu amigo Meu brother Estamos aqui representando O Atlético de Vida O nosso time Do coração A paixão Que a gente tem Que é inespeitável Tá ligado E viva o galo Mateuzão é Mr. Khan E galo metal também Galo metal até morrer Até morrer É Viva o galo É mesmo Viva o galo Viva o galo Viva o galo Prazer em rever A Mr. Khan A Mr. Khan Intensa Eu quero ir lá conhecer Aquela sopeira lá Eu te convidei Eu te convidei Viva o galo Querido Rômulo, querido Rominho Peluz, representando a Líria da Londres, Jair Saudades de mim, como é que anda lá capitão do rei? Saudades de você, sua presença, porque sempre ilustra Muito obrigado, de nada Tatá está aí, Tatá está filmando a gente Combinando a gente com essa blusa maravilhosa Essa blusa é a gente com essa coisa Obrigado, Du Muito tempo eu não te vejo, né? Carinho especial, foi bom? Eu acho que foi muito bacana A esposa está ali também Oi, amor Beleza? Boa noite Primo Primo Como isso aconteceu? Só isso aqui não tem como né? Quem faz isso aqui é só a gente Tem tanta gente Fazer refilo Eu mandei mensagem pra você na live lá do... Lá do... Do Bruno Galante E hoje nós vamos participar lá com ele também Vai ser massa, vai ser legal Meu pai, tá bom? Prazer, tudo bem? Tudo bem? Bolivar Prazer conhecer o senhor O senhor veio de volta pra cá Que maravilha Tentamos me expulsar aí do grupo Que o senhor fala é mais respiro que eu De geração em geração, né? Agora, é muito legal esse ambiente De participar dessa festa É muito bacana É muito bacana Dá uma palavrinha com a gente aqui também Beleza, irmão? Vamos acertar Vamos acertar Vamos acertar Você tá começando Pois é Seu nome e seu consulado Matheus Galondos Galondos também A turma da Galondos se impeça aqui E hoje é só o aquecimento Só o aquecimento Tem amanhã, tem domingo Até aguentar E aí, meu irmão E aí, meu irmão? E aí, meu irmão? Eu encontrei lá no primeiro jogo Fui na arena Exatamente Encontramos lá E aí, meu irmão 3x0 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 É um presente! Beleza? Tranquilo, dessa vez eu reforcei o time, Murilo! Aqui ó, o Bolivar... 0-3 do Santos! Tem mais gente! Prazer te conhecer agora! Galo doido! Primeira vez que você participa! Primeira vez em Lisboa! Primeira vez no encontro! Primeira vez vendo o Bolivar pessoalmente! É um prazer! É um prazer! Que bacana! Que joia! Você veio fazer uma matéria com a gente ou não? Na verdade é porque nós já estamos fazendo! Ah, que legal! Que legal! Patrícia e Jumar estão sempre presentes no encontro! E o Murilo, ex-presidente do Bolsonaro, é meu filho! Olha só! É o que eu falei! É o que eu falei! Galo doido ou galo doidinho! Não sei se é um encontro que o Brasil sempre fez! Isso é maravilhoso! Muito obrigado! É o que eu falei! Muito obrigado! É o que eu falei! É o que eu falei! Agora vai! Pelo mundo! Pelo mundo! Sempre! Valeu! 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 Prazer! Valeu! Deixa eu pegar aqui então o nosso filipão da Dói de Galo, nosso físico também, que veio da Alemanha, daqui a pouco o bondinho vai descer, a massa continua chegando aqui, como eu falei, tem gente que tá aqui delicendo! Ô, Filipe. 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 Que satisfação, seu Bolívar. E pela alegria te ver. Oi, meu. Prazer também, meu. Prazer. Foi o momento que está na Alemanha. Foi falar pra gente da Dort Gala. A Dort Gala está pulsando. Agora está tendo mais encontro com o Galo aí na final. Na semifinal, comprando tudo. Dois de galho tá bombando camisa nova. Bombando camisa nova. Depois eu mostro aqui pra você. Tricô novo. Tricô. Of Dois. E me fala uma coisa aqui. Mais um encontro, né? Eu, você, Thiagão e o Aleman. Somos os Highlanders. Somos os Highlanders. Estamos aí desde o primeiro encontro. Há sete anos atrás. Em 2016, lá em Barcelona. E não vamos parar não, né? Não vamos parar não. Não pode parar não. Bom demais, viu? Tamo junto. Tamo junto mais um. Posso acompanhar? Que saudade pra cedo. Que saudade pra cedo. Beleza? Galo doido, até um osso também. Grande bagulhante. É, meu irmão. Esse é o primeiro encontro que você participa, não é? Exatamente, é o meu primeiro encontro. E aqui na nossa terra que nós estamos agora. Nossa querida. Nossa querida Lisboa. É uma cidade, é uma poesia. E essa rua é linda, Gilmar. É a vida. Que saudade. Eu vou cantar com a filha da baile, hein? Vai. Vai dar calma pra caralho esse ano, viu galera? Vai. Calma o senhor, calma o senhor... Calma o senhor, calma o senhor. Ficaram na frente, hein? Calma o senhor, calma o senhor. Fizeram boa viagem? Fizeram. 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 Mas eu vim de Munique Que maravilha Essa festa Alemão 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 essa rua é uma delícia Essa rua é uma delícia E vou fazer agora só o encerramento E nós vamo sentar já pra resenhar E falar do nosso voto Então vamos aqui por amor Descendo E aí Em Não tiveこちら Pela aborra de Deus Não, não, eu filmei. Oi gente, doite galo aqui. Depois a gente começa. O Felipe passa para você. A gente filmou ele chegando e foi anônimo. Combinado, combinado. Combinado, muito obrigado. Essa rodação é uma ideia que a turma realmente é muito assertiva. Vamos descendo aqui então, Tatar. Eu já registro, já. Passa um maneiro de grande encontro. Corriva! Tamo junto! Gol! Fala querido, viu? Tá bom? Beleza? Que que é? Beleza? Beleza? E aí? Tá bom? Beleza? Tudo bem? Sempre por exemplo. Sempre tentando dar o máximo na grata. É, meu esporte mesmo. Caçou o Bolsonaro. É, meu esporte mesmo. Então é isso. A Rua da Pica realmente vai rotando, né? Oh, querido Elvete! Oh! Fundida, Elvete! Você acabou, Elvete! Que bom! Que bom! E num dia tão especial. Vê aqui, Elvete! Um dia sensacional, né? Sensacional! Sensacional, né? Porque, realmente, todo ano nós estamos juntos, né Elvete? Quantos encontros? Você já participou de um encontro fora também? Não, nenhum. Esse é o primeiro. Mas agora então ela não perde mais, né? Você sabe que esse ano a gente sempre vai pro Brasil nessa época. Só que esse ano nós deixamos pra ir mais tarde pra poder estar aqui. Nesse encontro maravilhoso. Em casa. Conhecer em casa. Poder conhecer cada figura. Tanta pessoa maravilhosa. É um abraço pro coração, né Elvete? Que a gente conhece no encontro de novo mesmo. É um aconchego. É um aconchego. Assim maravilhoso. Eu conversando com o pessoal da Deutsche Galle. Da MC Galle. Galona. É maravilhoso, né? É assim uma sensação única, né? Só aqui pra gente poder viver isso. Que satisfação, porra! Que satisfação! É muito importante. Esse é o objetivo. E esse é o grande amor de todo mundo. É a paixão. É o que nos une, né? É o que nos une, né? Ainda mais numa época tão especial dessa. Porque o Atlético na final de Copa do Brasil. Com um passo muito importante. Que precisa ser confirmado mais na Libertadores. Tem que ser confirmado. Um dia muito grande. Muito fácil. Tem que ser confirmado. Meu amor, então vamos descendo aqui. Só pra eu pegar uma tomada daqui. Porque... É importante dizer, claro. Tá muito escuro aqui, não? Não. Mas o som lá tá muito alto. Eu não sei se você capturou nada. Não sei se você capturou nada. Não sei se você capturou nada. Pois é. Meu medo é esse. Então vamos chegar aqui. Porque é importante a gente falar o seguinte. É um material despretencioso. Que a gente procura te trazer pra dentro dos bastidores. Te trazer dentro dos bastidores. Já entro pra dentro dos bastidores. É os queridos amigos ali. Grande dancista. A turma tá lá toda lá. E a gente vai registrando tudo. Sem maiores pretensões, como eu disse. Mas tentando trazer esse calor humano, né? Esse calor galoroso que a massa do galo faz. Né? Eu tenho certeza que aqui tá só começando. Amanhã tem a foto oficial. Depois tem a festa. Com música ao vivo. Com a transmissão do Euro Galinho. Pra sabermos qual será o consulado que sediará em 2025. Mas é realmente muito gostoso. É verdadeiramente muito emocionante. Encontrar com todos esses consulados. Com todos esses atleticanos. Espalhados pelo planeta galo. Lembrando que o canal do Bolivar tem um oferecimento aí, ó. Cateó. Não de odds. Se tem mais de 18 anos. Gosta de fazer uma fézinha assim como eu. Eu gosto. Eu realmente gosto. Então se vai com responsabilidade. Vai de Cateó. Rei do pastel. Ninguém é rei por acaso. É o grande Xandão. Alexandre Fidelis. Que há mais de 30 anos. Comanda essa base. É disparado. O melhor pastel de BH. É impressionante. Eu falo do pastel da água na boca. Eu falo. É um pastel de carne. É de queijo. É de palmito. Batatá. Que tá filmando. Adoro de palmito. Né, Monamu? É. Na verdade eu gosto de tudo. Né. E a Rede Tonziro Residenciais. Que é sua casa em tempo de férias. Então não perca essa oportunidade. Se não é ainda inscrito no canal. Faça a sua inscrição. Ative as notificações. Que aí você vai ficar por dentro de tudo. A Rede Tonziro Residenciais. É sua casa em tempo de férias na Bahia. Né. Então seja um afiliado da Rede Tonziro Residenciais. Que é no sul da Bahia. Porto Seguro. Santa Cruz de Cabralha. Arraial da Ajuda. Então é fantástico. Estão registrando esses bastidores. É isso. Te espero. Se não é inscrito ainda no canal do Bolivar. Faça a sua inscrição. Ative as notificações. Né. E vem sempre muita coisa boa por aí. Tá só começando. Sétimo Encontro Europeu. Os Consulados do Gabo. Um abração forte. Fraternal e alvinheiro. Valeu. Tchau. Tchau.